Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre vencer pensamentos negativos. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal aqui embaixo e dar o seu like. Ele é muito importante para nós. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nos envia e-mails, nos dando dicas de temas e até mesmo perguntas e pedidos de oração. Como vencer pensamentos negativos? Uma das perguntas mais comuns e mais importantes que nós precisamos fazer diante de pensamentos que nos atormentam. Por quê? O pensamento é muito importante. Nós já falamos um pouco sobre ele no canal, mas hoje nós vamos falar de uma maneira muito mais forte. O pensamento negativo, ele consegue interferir em todas as suas decisões, em todas as áreas da sua vida, em todas as suas conquistas. E ele também é conhecido como pensamento ruminativo. Por que ruminativo? Porque se você não sabe os animais no campo, vou colocar aqui um exemplo da vaca, quando ela vai pastar, ela come o pasto, ela engole e depois ela volta a mastigar o mesmo pasto. Isso é chamado de ruminar. Voltando, como eu venço um pensamento negativo, que de fato é um pensamento ruminativo? Primeira coisa, todo pensamento, ele é criado em cima de uma situação, de um sentimento que nós obtivemos diante de situações da nossa vida. Então, se você passa por alguma situação que é positiva, logo é criado um sentimento positivo e um pensamento. O pensamento, então, ele vem atrelado ao sentimento para fazer com que aconteça de novo, criando mecanismos para que esse sentimento volte a ocorrer na nossa vida. Porém, da mesma forma, quando acontece uma situação desagradável, ruim, triste, há um sentimento ruim e atrelado ao sentimento ruim, há um pensamento também que vem para nos fazer impedir viver esse mesmo momento. Isso tudo são mecanismos de defesa do nosso organismo, da nossa psique e eles são muito importantes, porque se é bom, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça novamente e se é ruim, o pensamento vem para criar mecanismos de defesa para que não aconteça novamente. O problema está quando eu não consigo controlar a volta do pensamento ruim, porque quando eu passo por um problema, eu tenho aquela sensação e aquele pensamento de tentar impedir. O problema é quando ele volta, a sensação do passado e o pensamento de como tudo ocorreu no passado, ela vem como uma memória infantil. Vamos lá. Quando nós somos crianças e fomos a algum lugar, visitamos algum lugar, nós temos uma dimensão muito diferente de quando adultos desse mesmo lugar. Então, eu acredito que você já tenha passado por isso, de ter visitado um lugar enquanto era criança e depois de adulto visitar o mesmo lugar e o choque é que aquele lugar parecia muito grande quando criança, mas quando adulto já não era grande assim. As dimensões são diferentes. O passado, ele quando volta para o presente, ele volta numa dimensão muito diferente. Ele tende a ser infantilizado, digamos assim, uma dimensão muito maior, com sentimentos muito maiores e, por consequência, pensamentos muito maiores que não são positivos. Mesmo que as pessoas comecem a ruminar coisas positivas. Por exemplo, no passado eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas o pensamento ruminativo, ele não é positivo. No sentido de que toda vez que eu penso, eu penso assim, nossa, eu era tão melhor no meu passado, eu estava tão melhor no meu passado e eu começo então a dimensionar o meu presente de uma maneira negativa por conta de algo positivo no meu passado. E eu também posso pegar algo negativo do meu passado e dimensionar de uma maneira ainda muito maior, trazendo para o meu presente. Como assim? Imagine que aconteceu algo ruim com você no passado e volta e meia esse pensamento, esse sentimento, essa lembrança vem, mas ela interfere na tua vida. Ela interfere na tua vida hoje. Isso é um pensamento ruim, um pensamento negativo, ruminativo. Ele não tem um ponto positivo. Nós fizemos os dois paralelos, trazendo uma coisa boa e trazendo uma coisa ruim. Ele sempre vai gerar uma coisa ruim. Pensar no passado não é ruim, mas ruminá-lo é ruim. Por quê? Porque ele vai modificar as nossas ações. No próximo vídeo, que vai ser a parte 2 desse vídeo, nós vamos falar sobre ações. Hoje nós vamos falar só sobre como controlar esses pensamentos. Eu vou ler um texto com você que está em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Ele diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e aquele nico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É um texto de Deus falado pela boca do profeta Isaías e ele vai falar exatamente sobre isso. O pensamento ele vai gerar uma ação, porque todo pensamento tem uma causa. E para começar a combater os pensamentos negativos, então você vai ter que procurar a causa. Por que que eu volto a pensar isso? Por que eu me sinto assim? Há uma causa e nenhum pensamento vai ser modificado sem a resolução desta causa. Pense um instante comigo hoje. O que você pensa a respeito de você? Quando você se olha no espelho, quais são os seus pensamentos? Quais são as suas conclusões em relação a você, a sua vida, os seus sonhos, a sua família? Se você é casado, se você é noivo, se você namora a pessoa com que você está dividindo a sua vida? Com que momento você consegue ter um controle do que você pensa na interferência do que você tem sido? O pensamento, ele interfere em quem somos. Tanto que a filosofia diz, penso, logo, existo. O pensamento define a nossa existência. E hoje, para a gente terminar esse vídeo, eu gostaria de lançar uma reflexão para você. Para o próximo vídeo nós concluirmos. O meu pensamento e o seu pensamento, ele te paralisa? Ele te bloqueia? Ele te dá medo? Tente achar a causa desse pensamento. Onde foi que começou tudo isso? Se você encontrar essa causa, você vai começar a controlá-lo. Porque a ciência de saber onde começou, te dá controle. E o controle é o primeiro passo para vencer estes pensamentos. No programa que vem, nós vamos falar sobre exatamente essa frase de René Descartes. Penso, logo, existo. O pensamento gera uma existência. Quem sabe a sua existência hoje e o seu futuro, o ano de 2019, não depende da mudança dos teus pensamentos. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.